A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Brighton Woodstock, pôneis! Acho que vai dar tudo certo, né? Mesmo depois de tudo que os unicórnios disseram? Olha, eu espero que sim. A Pipe arrumou tudo bem rápido, hein? Essa é minha irmãzinha. Quando ela quer alguma coisa, ela faz acontecer. Bom, tô impressionado. Esse lugar está incrível. Super floral. É, tá mesmo. Tá bom, eu confesso que eu tô até animada. Eu não vejo a hora de ver o azul elétrico no palco principal. Ah, pensei que a Mundo dos Mágicos era o show principal. Ah, olha! É a barraca da Izzy. É isso, o que é isso? A estação da florificação. Cação, cação, cação. É tão divertido que quase me faz esquecer o quão jinksy é tudo isso aqui. Sentem-se. Tá bom. Peraí, Izzy. O que você disse? Como é que você... Espera! Tem mais? Peraí, tem mais! Uh! O Pai Taon! Valeu, Izzy! De nada, divirtam-se! Não deixem os Struggles te volverem! O que você disse? Ah, é só um velho ditado jinx maluco. Nada pra se preocupar, eu acho. Beleza, até mais tarde! Quem está com fome, eu tô faminto! Fome! Fome! Você ouviu isso? Bora! Vamos fazer um lanchinho! Tá demorando demais! Estamos nessa fila mesmo pra quê? Fritas! Com molho especial! Ah, é? Parece mesmo uma delícia! Hum, molho especial! Oba! Zip, é quase nossa vez! Ah, estão vocês! Graças a Santa Pony, eu tava procurando vocês! Vocês estão lindos, aliás! Ah! Qual é, Pipe? Desculpa, mas é uma emergência de festival! Venham comigo! Mas... mas... Um molho especial! Eu não quero assustar vocês, mas isso é ruim! Tipo, muito ruim! Tem a ver com a lenda dos unicórnios? Estamos preocupados com isso também! Uhum! E a Izzy também, mesmo que não admita! Hã? Não queremos chatear você, mas... Pode ter certeza que eu e a Zip faremos de tudo para minimizar os danos e cancelar tudo antes que seja tarde demais! O quê? Por que fariam isso? Por causa dos struggles? Tá! Eu não tenho ideia do que vocês estão falando, mas nós temos um problema sério de verdade em nossos cascos aqui! Mais sério do que monstros fantasmas! Sim! Duas das atrações musicais já estão aqui! Azul Elétrico e a Ruby Jubileu! Mas isso é bom, não é? Isso seria bom se ambos não pensassem que são a atração principal! Eu não entendo como essa confusão foi acontecer! Ah! Eu posso ter tido alguma coisa a ver com isso! Poxa vida! Zephyrina! O que você fez? Ei! Eu só tava tentando ajudar você! O Azul Elétrico tava em dúvida se viriam, então eu prometi algumas coisas pra convencer eles a virem! Como eu disse, isso é ruim demais! O que vamos fazer? Ai, eu mal posso cascreditar nisso! É como um desfile, mas sem querer! Cascreditar? É isso mesmo! Olha pra esses animais correndo saltos por aí! Boa ideia, Izzy! Animais fofinhos dão ótimas fotos! Não acredito! Não tenho nem palavras! Cascredito! Funciona sempre que você cascredita ou não em certas coisas! Ai, não! Eles estão devolvendo pra casa de cristal! Vamos sair do caminho! Ah! 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 Eu consegui! Ah! 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 Acho que eu não consegui! Bom, mas eu consegui! Ah! 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 E... Tostado! Ótimo! Por que vocês estão aí sentadas? Eu preciso de ajuda com os bichinhos! Será que não dá pra pedir pra eles sossegarem? Você fala com os animais! Não quer dizer que eles me ouvem! Podem me ajudar! Desculpa! O quê? Eu não ouvi! Viu só? É, claro! Seremos suas delegadas! Valeu! Porque enquanto vocês cuidam disso, eu tenho que voltar para o jardim! A Sunny tá meio estressada! Ah! Não se estresse, Sunny! Agora nós somos delegadas e estamos aqui pra ajudar! Cloud Puff! O que você tá fazendo aqui? Tá de olho na Pip e na Zip para a Rainha Raven, né? É, isso parece bem tedioso! Quer me ajudar então? A magia que está a faltar! Minha luz de alicórnio pode conjurar! Você precisa de alguma coisa? Eu estava indo bem até você estragar a minha concentração! Você sabe que meu poder está... Comprometido! Não... Não sabia! Resposta certa! Mas não muda o fato de que ainda não é o suficiente! A magia está de volta, Misty! E todos aqueles pôneis bobinhos a têm! Por acidente! Acidente? Podemos tentar também! Para! Essa magia da União é só uma faísca! Somente eu posso ter a chama! Não deve se apegar, Misty! É um sinal de fraqueza! Não é isso! Eu só fiquei impressionada com a sua magia! É claro que ficou! Nada é mais importante que a magia! E quando meu rato mágico invadir a casa mágica deles... Eu finalmente vou saber o segredo de como eles estão canalizando a magia prismática! Isso não é nada bom, hein? Peguei! Não se preocupe! Vamos conseguir! Agora aplica! Olha só o que eu encontrei! Lanchinho doido! Perfeito pra Cloud Puppy ou qualquer outro bichinho que precisa muito ser convencido a ir pra fora logo! Ai! Isso é perfeito! Ah! Tá funcionando! Ai! Ai! O rótulo não falava nada disso! Olha o lado bom, Izzy! Dava uma gracinha! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Que gracinha! Agora que estamos lá dentro É só uma questão de tempo Até que eu obtenha o que alimenta aquela magia prismática Então poderemos pegar seus poderes E recuperar sua magia de alicórnio? E ocuparei o meu lugar de direito Reinando por toda equestria Como os alicórnios são destinados a fazer E eu vou garantir que aqueles pôneis da amizade Não usem sua magia nunca mais Calma, isso inclusive eu? Não seja tola, Misty Você vai poder manter seus poderes Quando você ganhar sua cutie mark Se você provar para mim que você é digna de uma Eu vou Faço qualquer coisa Por que eles não vão embora? Nunca mais vamos morar em um lugar normal Vai ser assim de agora em diante Não se preocupe, estou aqui para falar com os animais Sem ofensas, mas isso não é mais a vibe do Hit? Hoje não Atenção, amigos animais É hora de dar no pé Mas eu sei que vocês me entenderam Parece que a Sunny trocou de marcas com o Hit Mas ainda não tem todos os poderes dele Está fazendo o quê? Suas anotações? Não fica aí parada Eu vou ajudar aqui Não dá, estou trabalhando Casgo e coração Isso não é tão difícil Não sei o que a Sunny estava falando Só tem que seguir as regras Quer dizer, receitas Só tem que seguir as receitas Com licença Minha vitamina está muito cremosa Eu quero pedaços Quê? Mas eu segui a receita Esse é o problema A Sunny improvisa na hora Tá bom, eu faço outra um pouco mais pedaçuda Oi, oi, oi Eu vou querer a de sempre E o que é a de sempre? É a vitamina que eu sempre peço A Sunny sabe qual é A Sunny também bate papo enquanto bate as frutas E você está quieto demais É Você receita de sempre bate papo? Eu não sabia que a Sunny tinha que fazer tudo isso Achei que era só bater as frutas É O padrão da Sunny Parece que essa troca não está funcionando pra você Por que você acha isso? Até o meu sabor É verdade Eu também Tá bom Chega Eu admito Eu não consigo ser a Sunny Como é que eu fui pegar a cutie mark dela? Eu acho que eu tenho uma ideia Mas me conta a história mais uma vez Bom, primeiro eu e a Sunny estávamos discutindo sobre Quem tem o trabalho mais fácil E eu falei que claramente era ela Mas o Spike não parava de soluçar a magia do Sopro de Dragão Magia Sopro de Dragão? É isso Só pode ser isso Isso o quê? Ah, ah Eu achei horrível A Sunny está em apuros lá em casa Tem animais por toda parte Tem mesmo? Ela está? Tenho que salvá-la E você deveria ter começado com isso, detetive Não se preocupem, pones A Sunny volta já Ufa Ele é bom xerife Mas não sabe sequer fazer uma boa vitamina Nossa, dia da foto real Que tipo de foto vai ser? Desde quando isso é tradição? A foto é usada para uma coisa específica? Em estilo vanguarda Bem antes de nascermos E a foto aparece em todo lugar Até no nosso dinheiro, Pegasus Ah, vai Sunny Você não está realmente interessada nessas coisas, ou tá? Claro que eu estou Quem mais aprende sobre as tradições reais dos Pegasus desse jeito Com as próprias realezas Como não amar? Ah, não amando? Ficar se arrumando o dia inteiro Só para ficar sentada por horas Minhas asas são tremendas Só de pensar nisso Além do mais Tem coisas mais importantes acontecendo Todos nós vimos aquele holograma da Twilight Sparkle, não é? Se você está vendo isso A magia está mais poderosa do que nunca Existem forças do mal que vão querer explorá-la Zephyrina Storm Só a mamãe me chama assim Você amava essas coisas quando éramos pequenas Que tal reviver esse sentimento e só aproveitar? Bora relaxar para esfriar a cabeça Vamos curtir hoje, beleza? Meninas! Oh, minha Santa Pônei! Quanto tempo! Rápido, abraço na mamãe! Mamãe! Ah, boa tarde! Rainha Haven! Oi, mãe Só isso? Só um oi? Ah, essa é a princesa que... Opa, desculpa! Essa é a detetive Zip que eu gosto Oh, céus! Parece que a viagem me bagunçou todinha, Pepe Voar com o vento forte é terrível pra crina Não se preocupe, Alteza Rock Reef ao seu dispor Eu conserto essas mechas rebeldes rapidinho Aqui, faça Alteza Pode ficar na minha cadeira Ah, muito gentil da sua parte, Sunny Obrigada Vem aqui, Zip! Tem mais uma cadeira com o seu nome aqui Eu pensei que eu podia ficar sem... E na história Deixa pra lá Ah, meninas Vocês não sabem a semana que eu tive Vocês acreditam que a florista perguntou Se nós queríamos rosas de 61 centímetros Ao invés das de 60 de sempre? Ah, mas o que que é essa coisa? E fronhas beiges ao invés de brancas Beiges! Que tal uma música calminha, mãe? Obrigada, querida Ei, Pepe E aí? Será que é agora que você vai finalmente vazar daqui comigo? É claro que não! Eu amo tirar um tempo pra ser mimada É a minha coisa favorita Logo depois de cantar histórias assustadoras e... Selfies! Ah! Ei, Sunny Você acha que consegue me imitar bem? Ah, peraí Aquilo ali é um mistério? Que legal! É Não vai rolar Ah Parece que eu tô presa no sofrimento de mais um dia da foto Sério, Pepe Eu tô bem aqui Eu não preciso ver as suas selfies Mentira Ei, Pepe O que foi agora? Olha Essa flor não seria o acessório mais perfeito pra uma selfie no Instapone Ai, minha deusa É um raro lírio do mar que só floresce uma vez a cada década A única vez que eu vi uma dessas foi quando usamos essa flor na crina em um dia da foto Nossa Quem te mandou isso? Eu não sei Mas eu acho que significa que ela floresceu agora Temos que encontrá-la Mas, 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 o dia da foto Ah, não Verdade Quem precisa de uma foto com a flor mais fotogênica da década que existe mesmo, né? Ai, tá bom Mas vamos voltar pra Zephyr Heights a tempo de tirar a foto de verdade, né? Eu prometo que voltamos a tempo Casco E coração Eu disse Dá pra parar com todo esse barulho por um segundinho, Izzy Quê? Eu tô confusa Você não pode parar de dar voltas em mim? Tá me deixando tonta Aí, Pippe, para com isso Você tá visando nas pistas Podem ser brigadas do Sparky Mas como é que eu ia saber? Vai de brigar Não tá ajudando Maldade Eu vou te pegar Hit? Zoom? Thunder? O que ele está fazendo aqui? Parece que o Hit tá se arrumando pra uma... Coisa épica E intensa E meio exagerada Vão Vasculhem a cidade toda Doarzinho Nós temos que achar esse dragão E rápido Eu vou te encontrar, criminoso E vou fazer você pagar Com serviço de coleta de lixo Vai se arrepender Por provocar O xerife Hit Trailblazer Assim, tá tudo errado Ao tentar achar o Sparky Cada um de um jeito Criamos mais estresse e medo Amigas Precisamos ficar mais calmas E nos escutar melhor Unidas podemos fazer qualquer coisa Lembram? Nós temos sido meio... Maluquinhas Exato Cada uma pode ter uma abordagem diferente Mas tem que ter um jeito De seguirmos a mesma linha, não é mesmo? Ah, a mesma linha Temos que nos juntar de alguma forma Pra procurar ele E ir mais longe Mas como? Eu não sei, mas antes de tudo Nós temos que controlar o Hit Não, xerife Eu juro Eu só tava relaxando E comendo os biscoitinhos Com o Sparky? Não, com a minha mãe Que eu amo muito Hit! Ei! Amo, mãe! Olha, eu sei... Sabe onde está o Sparky? Não, mas acontece que toda essa bagunça Não tá ajudando Pode até assustar o Sparky Então pensem Estamos esquecendo alguma coisa? Alguma coisa que o Sparky goste? Ah, eu acho que não Eu já pensei em tudo E ainda nem sinal dele Eu estou tão preocupado Sabemos É por isso que estamos aqui Para ajudar e ouvir Tô com saudade da carinha dele Roubando meu distintivo Comendo Dançando quando ouve música Música? Esquecemos completamente da música Hã? Eu sei como encontrar o Sparky! Música...